Quantas vezes quisesse todo mundo, seu pensar, seu modo de agir E ao sentir que tudo é bom, tudo é bom, oh irmão E ao sentir que tudo é bom, a coisa que eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando tudo dizes, que não há uma solução Eu estou em sua voz Uma vez, outra vez, vai frente, frente, um pouco mais Quem sabe hoje aqui, a luz já vou ter fim Vem pra paz, mais Uma vez, outra vez, vai frente, frente, um pouco mais Quem sabe hoje aqui, a luz já vou ter fim Toda a revertir a paz Com as vezes quisesse todo mundo, seu pensar, seu modo de agir E ao sentir Que nada Que eu te amo Foi um tempo Oh irmão Eu sei que vou me unir Glória Eu quero te dizer Deus te ama Assim como Tu és Mesmo quando Deus te fez Que nada mais força Deus te amou E seja Sua amor Oh irmão Oh irmão Oh irmão Oh irmão Eu tenho a alma O que eu te amo O que eu te amo E eu te amo Eu te amo E eu te amo Amém. Amém.